O prefeito, ele está, o prefeito Roberto Claudio, ele tenta maquiar a sua péssima gestão apresentando equipamentos, construção de novos equipamentos. É importante que se construam novos equipamentos. É importante que se construam novas unidades de saúde. Mas mais importante do que construir novas unidades de saúde é garantir que o cidadão e a cidadã e as crianças tenham acesso à consulta médica, tenham acesso aos medicamentos que são de entrega gratuita, obrigatória. Porque não adianta nada ter um prédio muito bonito se não tem o atendimento adequado. Não adianta nada ter um prédio bacana se não tem a distribuição dos remédios. Agora mesmo, recente, foi inaugurada aqui nessa região a unidade. Quem é que sabe o nome da unidade que eu esqueci aqui que foi inaugurada? Recente aqui nessa região? Vicente Pison, por aqui? Posto de saúde, unidade de saúde. Pronto. Essa unidade, sabe como é que ela foi inaugurada? Ela foi inaugurada tirando duas equipes de profissionais do Aila de Santos e uma equipe do Adorico de Moraes. Acho que o nome é esse, o outro posto. E aí levaram, ou seja, é cobrindo um Santos e descobrindo o outro. Ao ponto de até lixeira, eles têm levado até lixeira emprestada de outra unidade de saúde para inaugurar a nova. Sabe para quê? Sabe para quê, pessoal? Para fazer... Até uma plantinha, né? Para fazer uma imagem bonita para exibir agora na época da campanha eleitoral dizendo que fizeram grandes obras de construção de novos postos de saúde. E por último, eu fiz uma denúncia, mas lamentavelmente, nenhuma denúncia na Câmara Municipal. Inclusive pelo silêncio da mídia local em relação a essas questões. Inclusive pela omissão do Ministério Público de Fortaleza, do Ceará e de Fortaleza. O Ministério Público aqui do Ceará, quando a companheira Luiziane Lins era prefeita, quando ela pensava, Zé Alberto, em fazer alguma coisa, ela nem tinha começado, só pensou. O Ministério Público já estava nos calcaderas dela perguntando que diabo era aquilo. E quando ela começava, chovia de ações tentando atrapalhar. Nós estamos com quase quatro anos da gestão do prefeito Alberto Claudio. Fizemos denúncias gravíssimas. E até agora o Ministério Público fez um ai, não deu um ai sobre isso. E aí a última que eu fiz foi essa. Olha esse papelzinho aqui, é um papelzinho que nós aqui da coordenação distribuímos para vocês. Agenda de mobilização da campanha. Aí tem quais os eventos que vão gostar de participar da campanha? Uma pesquisa assim. Pois o Roberto Claudio fez um contrato com o ISGH, que faz toda a gestão da saúde pública de Fortaleza, de 47 milhões de reais. Veja bem, quase 200 milhões de reais. Mas desse valor pessoal, 47 milhões de reais, sabe para que é? Para fazer uma pesquisa de satisfação do nível de satisfação do usuário. Sabe como é que é feita essa pesquisa? É um papelzinho réu, desse jeito aqui, que o atendente lá do ponto da unidade de saúde, o estadão vai lá, aí dá um papelzinho desse, dizendo o que você achou do atendimento, aí tem lá as opçõezinhas para você marcar. 47 milhões de reais destinado para isso. Por isso falta remédio. Por isso o povo aqui realmente fica no abandono. Então, companheiros e companheiras, é essa discussão que eu queria trazer com os companheiros, e dizer que como nós nascemos das dificuldades, nós não temos medo das dificuldades. A companheira Luiz Andilin foi candidata a prefeito em 2004, todo mundo lembra, o maior palano que a gente tinha era uma mesinha real dessa, e nós ganhamos aquela eleição contra tudo e contra todos. E dessa vez vai ser a mesma situação, porque quem tem a força do povo, não tem medo de enfrentamento, e vamos para a luta ganhar essa eleição. e vamos para a luta ganhar essa eleição.